TIC Timor reconhece atendimento passaporte online se a soro dificuldades. Atendimento passaporte online no Ministério de Justiça no Agência Tecnologia Informática no Comunicação que a TIC Timor estabelece a ONU e a Fula em Janeiro, se a soro dificuldades também foi implementada. Mas que o diretor executivo TIC Timor, Venâncio Pinto, se a Fata tem esforço, não é bem atendimento público, não é bem atendimento, não é bem atendimento. A dificuldade sempre é. A aplicação que a ITA implementa, foi uma que implementa sempre a 100% não é perfeita. Mas bem, a ITA tem que ir na Fata, sair de uma precisadinha, sair de uma precisão melhorar a Lutã, e a termos de discussão. Por exemplo, agora o agendamento online vai tratar, depois o ensaio também, como eu falei, o agendamento online vai fazer. E a parte da Nubek, a ITA tem que ir na parte técnica, para que as pessoas não interessam, que as pessoas não podem ser aumentadas, não é da independência, a TIC na Fata sem rezação, apoiar as desigualdades. A dificuldade de trabalhar na área, nós temos o teste de acordo, de forma o agendamento de acordo, o jogo de treinamento de acordo. Então, estimamos o teste de acordo, temos a doutoração e a coragem daqueles, temos a doutoração para o fato. Temos a doutoração e temos a doutoração. Temos a doutoração. Isso não é uma dificuldade, mas o que a gente precisa, a gente tem que fazer isso. O que a gente precisa, a gente tem que fazer isso.